Fala galera, tudo bem com vocês? Comigo tá mais ou menos porque Londrina tá tendo um dos dias mais quentes do ano e aí eu e as meninas viemos aqui pro quintal pra gente tentar se refrescar, né? Não, tá muito calor Não tá? É, o único problema é que essa piscina tá meio gelada e suja, né? Eu tô vendo o marrom ali no fundo A gente deveria contratar o vento pra limpar ou o próprio que tá descendo ali, ó, limpar Oi, né? Oi, Gabriel, tudo bem? Tá vendo a piscina? Não! Gabriel! Limpa pra nós a piscina É! Se vocês estão querendo alguma coisa, o que vocês querem? Limpa a piscina pra nós E liga o aquecedor também As meninas querem entrar, tá muito quente mas a piscina tá meio suja e tá muito gelada Liga o aquecedor, limpa ela, liga o filtro É! Ê! Você sabe que não tá mexendo com esse negócio? Ah, mas... Pelo menos você tem que ligar, né, Gabriel? É! O que você tem que ligar, hein? Vocês vão me arrumar com a cabeça, vocês? Isso tem que... Ah! O louco! O que você vai pular lá dentro? Ah, pega... Ah, ah, ah! Pega! E pega a boia que tá lá no banheiro Sabia, meninas, que eu achei uma boia do antigo dono no banheiro? Quer buscar? Quer buscar, Elô? Nesse banheiro aqui Busca piscina Ele desceu? Desceu, meu Deus! Gente, como que o Gabriel vai ligar? Ele jogou cana ali, cara Verdade Oi! Ai, meu Deus Eu não vou entrar aí, não Nem vi Nem vi Ah, eu não vou entrar no buraco, não O que é isso? Olha o cachê aqui O que é isso? O que? Não é bicho, não, né? Pelo amor de Deus Não, parece uma caixinha de madeira Ah! Tira essa de nossa boca O que? Uma caixinha de madeira Nossa! O que é isso? Parece um daú O que parece? Ah, deixa eu subir na escada Segura a escada Segura aí, Ana Você aqui quer ajuda? Cuidado Ei, joga na piscina Ei, boia Pena que tá suja Ah, o Gabriel tá saindo Eu acho que isso aqui é um baú Será? Parece uma caixinha de costura antiga Deixa eu ver Deixa eu ver, meninas Cuidado Tem alguma coisa Tem barulho? Olha, escuta É, tem alguma coisa Tem Tem alguma coisa Isso eu sei É? Olha Deixa eu ver Já abriram, gente Um ato Não dá pra abrir Eu acho que deve ter alguma chave escondida lá dentro, Gabriel Vê Vamos Bruno, a chave? A gente não achou uma chave na piscina outro dia? É verdade, achou Cadê? Onde você colocou? Na gaveta Pera aí Pera aí, pera aí Mas será? Será que a chave enferrujada do fundo da piscina? Era daí? Ó Será que o tio Godono não... É Será que o seu tio esquisito? Ah, meu tio é esquisito Será que o tio do Gabriel esqueceu O que tiver a ideia Se for ouro, né? É no nosso Ouro? O nosso? Como é que o nosso? Tá caixei Mas eu ia dividir, né, querido? Não, eu acho que não É É É verdade Mara todo mundo aqui, Gabriel Que negócio é esse agora? É só o seu Você tinha que dividir pelo menos comigo É, legal Vira, mas ele não Vê se já abriu Hã? Tenta abrir Já abriu Opa, ouviu alguma coisa Abriu? Abriu O que que é isso? É um... Eu não sei Não é ouro? Não, é ouro É um papel Ah, o que que é esse negócio? É um papel Abre, Alô, abre Calma Calma Mostra O que? É um mapa O que? É um mapa de um tesouro, eu acho Calma Calma Um mapa, Gabriel Um mapa, mas é um mapa da onde? Daqui Daqui Tem uma rosa dos ventos, calma Não é É um tijolinho Não, calma, calma, gente Ó Vê se tem alguma coisa escrita Já sei Vem aqui Tem que ser norte, sul, leste, oeste Vem aqui, ó Parece muito familiar isso daqui Porque se a gente olhar daqui Essa aqui é a piscina Gente Aqui é essa planta no meio Verdade? Vai a calçada E aqui entra na casa Só que aqui tá diferente Porque aqui não é cozinha O tijolinho É o telhado Gabriel, e tem um X aqui Tá, mas deixa eu ver isso aqui Aonde dá isso? Tá vermelho É na sua boca, com geografia Eu não entendo muito de mapa Geografia é básico É só você aprender a rosa dos ventos É a rosa dos que é a venta Que é a sótora Que faz vento Mas aqui, isso aqui, gente Ó, acho que a gente Pera aí Isso aqui não parece aqui lá embaixo Porque tem um escritório Aqui não tem escritório, ó Ela não vai dar nada Gabriel, vamos tentar assim, ó Aqui é o telhado Isso é uma escada? É escada Não, mas ó, tem um quarto aqui Mas você tem certeza que isso é aqui? É aqui, lógico que é aqui Olha a piscina Bruna, ó Isso aqui é a piscina Isso daqui parece a sala da lareira Ó, a lareira aqui E aqui as escadas que sobem O quarto O quarto dos meninos, não é? Vamos ver quantos quartos Cada quarto dos meninos Um, dois O outro quarto que o Gabriel usa Esse é o de vocês E esse é o de vocês Esse é o de vocês, companheiro Mas esse é o de meninos Pode ser Então a gente tem que olhar lá Vamos Será que tem alguma coisa esquisita Do seu tio pra lá? Ah, meu Deus Só falta Parece ser de dinheiro Vamos Você sabe que eu não sou boa com mapa, né? Eu também não Mas tá muito claro Isso daqui, ó A gente acabou de passar A churrasqueira Que é mais conhecida como lareira Coisa de rico Que a gente faz churrasco Aí tem os quartos Mas ó, esse aqui é o nosso quarto E esse aqui é o quarto das meninas Com banheiro Mas o nosso também tem banheiro Não, sim Mas onde tá o X? É O X só vai te dar escada E só tem aquele quarto Só tem aquele quarto Tá de escada É Entendeu? E essa é a sua sala Ah, não tem que não Então pega Tem aqui, gente Tem nas gavetas É, procura Não tem nada aí, gente Não, Jorge A gente organizou todo o guarda-roupa Vamos olhar aqui atrás No chão Atrás das cortinas A gente colocou ela aqui É Aqui eu até troquei a roupa de cama Pela do Minecraft O que? Ah, mãe O que? Será? Ó, se a gente olhar É um piso recortado Piso, Bruno? Você pisa no teto? Ah, eu acho que é É o tijolo, né, mãe? Gê, sim Gê, sim Vamos descobrir, só Segura Vamos ver O que você vai fazer? Cuidado Subir? Calma, que eu tive uma ideia Como é que você vai subir? Calma, que eu tive uma ideia Você tinha Cuidado, cuidado Você tinha que ser mais alto, Gabriel Calma aí, que tem escada Que eu limpa na janela Ah, eu não sei Tá, mas e a gente? A chave pra abrir A chave de... Mas... Igual o homem era eu Vai, entenda Ah, eu sou de girar É, de girar Ah Se tiver alguma coisa estranha aqui no cima Ah, eu vou ser o monstro Calma, calma, calma Não tá bom, você acha que eu não vou abrir? Ah, gente Eu vim pra cá também Vai falar que você não tá curiosa Eu tô com medo Deixa eu pedir comer você Aí é menos um homem Ah, é louco Deixa eu comer É o bicho papão Que bicho papão, gente? Alguém segura aqui? Bom, eu vou abrir no 3 O que é isso? Tá Vai Um Dois Ah Ah Olha, eu tenho alguma coisa aqui Uma caimada Eu tenho tijolo Dá Eu posso ter tijolo mesmo Calma aí Ah, que cuidado Que velho Eu vou abrir o que tem aqui Vai O que você vai fazer? Meninas Abria, cuidado 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 com os monstros Que monstro? Que monstro? Ovo Asparginho Ovo Asparginho Lembra daquele homem mascarado Que pegou aí as minhas, a vavá Ele pode morar aí dentro Ah, que homem mascarado, gente Não existe É, quer dizer Eu não vou falar que não existe Porque Realmente apareceu Gente, beleza Gente, sorte, tá? Se eu não voltar Eu vou lembrar pra sempre de você, tá bom? Tá bom Adeus Também te amo Tô nervoso Tem tudo pra cá Vamos ver o que tem pra cá Tem que pular Tá muito estranho esse lugar aqui dentro Aqui tá bloqueado o caminho Eu não consigo passar aqui E outra Tá tão frio na hora que eu subir aqui Tipo, algo muito estranho Eu tenho essa luz aqui Mas não adianta muita coisa Eu tenho que passar aqui Com muito cuidado, claro Ver o que tem pra cá Gente, é enorme aqui em cima Vocês não tem ideia Tem mais espaço aqui Pra cá tem mais coisa Será que eu devo ir pra lá? Eu não sei Eu não tenho a mínima ideia do que eu tô procurando aqui em cima Tá muito escuro Tô muito nervosa Tô muito nervosa Aqui também eu não sei se eu passo Ou se eu deveria Pera Tem uma garrafa E ela não... Com papel dentro Tem que levar esse lá pra Bruna O que é isso? Ouvi um barulho Eu ouvi um barulho aqui de cima Eu tenho que sair daqui Não, gente Bruna Bruna, Bruna Você ouviu esse barulho? Você ouviu aquilo? Sim Olha o que eu achei Uma garrafa Uma garrafa Uma garrafa com papel dentro O que é isso? Não sei Desse Desse Calma Eu vou subir Eu vou pegar a garrafa pra mão dele Tá Calma, gente Eu vou descer e a gente... E a gente abre junto, tá bom? Vamos abrir isso que você achou, né? Olha aqui Eu tô tudo... Sujo, suado O pior é que tipo lá em cima É super frio, super estranho Isso aqui, meu Eu tô muito suado Tem um bicho em você, sei lá Tá tudo nojento Eu preciso tomar um banho Tá, vamos abrir isso primeiro Vamos Vamos todo mundo pra sala Reunião Reunião na sala É, sala da lareira Afinal, é aqui onde o marco Eu marcava, né? Será que é algo muito importante? Sei lá Deve ser coisa do seu tio O que você viu lá em cima? A gente ficou morrendo de medo Vocês não ouviram o barulho? Ah, eu ouvi um bom Mas não deu pra saber o que era Meu Deus Parecia que foi tipo do meu lado Eu tive que sair com a remanda de cima Eu não volto mais pra cima Não, não volto É, você vai assustar os meninos Depois de conta é Tá, depois de conta Abre Vamos Será que aquele cara estranho mora lá? Será que é esse barulho que você ouviu? Mas como que ele ainda sai? Ai, Gabriel, não sei Não faz pergunta difícil Tá, vamos abrir o mapa Tá todo mundo preparado? Você tá suado Eu tô, eu tô Você tá muito suado Não, eu tô Tá tudo sujo É sujo lá em cima É horrível E é gigante Parece que não acaba nunca Parece que não é só a nossa casa Parece que, sei lá Divide com a do vizinho Sério? É porque é muito grande Meu, você olha daqui Você não consegue ver o final Então um psicopata pode vir de outra casa E entrar na nossa É Basicamente Ai, que medo Tá, vamos abrir Mas tem que tocar muito grande Por assim Verdade Tá todo queimado Sujo Ai É um buraco É um mapa De novo De novo E agora tem literalmente uma rosa dos ventos aqui Eu falei É Geografia é fácil É só olhar as rosas dos ventos Então Sul, leste, norte Então onde que é esse mapa? Parece que eu conheço isso daqui Alguém está no celular? Alguém está no celular? Alguém é o grupo? O mapa? Traz aqui Alô Isso aqui é uma estrada Claro, é velho Tá sujo Tava lá naquela sala Suja, estranha Olha, gente Essa casa é muito estranha, Gabriel Eu fico com um metro de pé aqui Olha, eu vou dar isso aqui 3 cm 100 metros O que é metros? Metros? Então a casa é 3 cm É 100 metros É uma típica Falei pra você O que? O que? É que eu conhecia Olha aqui Não parece uma mulher? É igualzinho Olha aqui Essa parte aí A rua Tem o lago E tem depois A rua Essa ruvinha Isso é um lago Só que não tem nem um X aqui Será que o X ficava aqui? É claro Porque está Cortado Queimado Destruído Rasgado Alguém arrancou Realmente parece muito Será que tem alguma coisa Aqui nesses terrenos? A gente vai precisar descobrir A gente vai precisar descobrir O que? 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 A CIDADE NO BRASIL